Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, finalmente, a gente vai terminar a nova decoração do meu quarto 2020. Que, mano, ele tá maravilhoso, porém, faltam algumas coisinhas. No caso, galera, esse aqui, ó, é o meu novo quarto. Quem tá acompanhando aqui o canal, sabe? Deixa eu dar uma fechadinha aqui, ó, pra dar uma quebrada na luz. Mas, olha, esse aqui é o meu novo quarto 2020. Galera, ficou muito top. Ficou muito grande e ficou muito funcional também. Porém, eu não terminei ele ainda, galera. Tem muita coisinha ainda pra fazer, muito detalhe. E eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, mano. Só que só quero mostrar, ó, aqui ficou a cama então, mano. A cama é bem grande, eu achei que ia ficar meio estranho aqui no canto. Mas, mas ficou bom, mano. Aqui é a minha área de lazer do computador, né, mano? Onde a gente joga um joguinho, mexe no computador, mexe nos vídeos. E ficou bem legal, porque esse espaço aqui, ó, eu consigo tanto movimentar minha perna pra cá, pra lá. E, tipo assim, eu tô até pensando em deixar o notebook aqui, ó. Daí eu consigo mexer no notebook aqui e no computador aqui, ó. E olha que legal essa área, galera. Eu tenho tanto uma gaveta pra mim, pra guardar minhas coisinhas. E aqui a gente fez, tipo, a gente mudou um pouco o projeto. E a gente colocou o PC bem aqui, ó. Ficou bem legal. E aqui vai ser uma das primeiras mudanças que a gente vai fazer. Porque eu vou mudar a cor desse branco. A gente vai colocar preto fosco pra combinar com a mesma. Mas ficou bem legal, porque aqui essa parte vai acender depois com os LEDs. Aqui a TV, mano, ficou sensacional aqui. Depois eu vou colocar o Play 4 aqui, algumas coisas. Eu consigo colocar algum tipo de decoração aqui em cima também. E ficou, mano, muito bom. Sabe por quê? Minha TV é muito grande. Ela tem, acho que 65 polegadas. E na decoração antiga, a TV ficava muito perto de mim. E, tipo, sem meu carinho, isso, mano, dava até um bug no zóio. Agora, moleque, ó. Consiga assistir meu Netflix de boa, tranquilo, da hora. Aparece, vocês sabem, eu também mudei a cor. É um efeito marmorado, tá ligado? Tanto aqui, tanto lá. Eu mostrei em alguns vídeos também que eu troquei as cores das caixinhas. Agora é tudo preto, ó. Lá é preto, aqui é preto. Pra combinar com o quarto, porque o quarto é meio... O quarto é meio uma mistura, né? De preto com branco, com cinza. Então, é... Ficou legal essas caixinhas. Aqui, galera, vai mudar também, tá? Eu vou mudar meio que a decoração daqui. E a gente vai colocar LED no fundo desse quadro. Vai, tipo assim, vai acender. Mas, não é nesse vídeo ainda. Agora eu vou mostrar o que que eu vou mudar, gente. Ó, seguinte. Essa porta aqui, tá meio que quebrando o fundo, tá ligado? Tá meio que quebrando esse painel bonito. Então, a gente vai personalizar essa porta nesse vídeo agora. E bem aqui, ó. Esse fundo branco aqui, tá meio que, tipo assim. Você passa pra cá, é preto e tal. E aqui, pá, branco, a gente vai também envelopar de preto, mano. Preto fosco. Eu não sei como que vai ficar. A gente vai fazer isso tudo agora. Então, é isso, rapaziada. Vem comigo. Já acordei cedinho, porque hoje a gente vai terminar esse quarto. Limpar essas bagunças aqui também, que tá cheio de bagunça aqui a minha sacada. Vou deixar o quarto tomar um solzinho. E é isso, mano. Vamos lá comprar os materiais, que é pra plotar, pra envelopar, pra deixar bem bonito. E vamos ver como esse quarto vai ficar hoje, mano. Vamos com a Azuzão, que faz tempo que a gente não dá um rolê nele. Então, bora. Bom, filho, bora. Eu já trouxe o C cedo pra trabalhar hoje, filho. Eu sei, eu te acordei, na verdade. Coitado. Olha que coisa linda. Mano, a gente veio aqui pra comprar os adesivos. Foi bem aqui também que a gente comprou esses adesivos do Porsche, né, Felipão? Verdade. E agora vai ser comprar o preto fosco. Bora. Prontinho, galera. Compramos adesivo. Vai ser esse aqui, preto fosco. E o... O que é esse adesivo branco aqui? Esse adesivo branco aqui você não pode ver, mano. Eu tô de massa. É surpresa, mano. É surpresa? Esse aqui é... É? Vem ela, vem ela. Fechou. Mano, então os adesivos tá tudo comprados. Tanto pra porta, tanto pra tudo. Lembrando, tipo assim, a gente vai fazer um teste. Ver se vai ficar bom esses adesivos lá. Ver se meu quarto vai ficar bonito. Mas o bom disso é que é fácil alterar sempre, né? Se a gente quiser colocar lá qualquer outra coisa. É muito fácil mexer na decoração do quarto, tá ligado? Tem muita coisa que dá pra ficar testando e tal. Mas vamos testar essa do preto fosco primeiro. Se ficar bom, a gente deixa. Então, mano, agora bora pra casa. Que agora é a sua vez de trabalhar, filho. Essa é a minha hora, mas já... Já. Bora. Beleza, beleza. Tá aqui. Coronado, agora é com você. A gente vai ver se a gente vai deixar tudo aqui preto. Se vai plantar as portas de preto. Enfim. Tudo com você agora. Demorou, nego? A parte... A parte de... A parte é. A parte de plantar é coronado. Eu não entendo nada. E é isso, galera. Vou fazer um vídeo clipezinho dele colocando os envelopes. Essa porta aqui ele falou que é um segredo. Ele falou que vai fazer um negócio diferente. Que ele falou que tem tudo a ver comigo e eu gosto. E eu não sei o que que é. E tem tudo a ver com essa parte aqui. Vamos ver se você... Se eu vou gostar. Se você tem uma ideia antes. Se você não faz ideia do que é. Não, mano. Tem a ver com a sua estante. Alguma coisa da sua estante, mano. É mesmo? É. Então fechou, hein. Ele disse que vai fazer uma personalização aqui. E hoje, mano, só... O que eu falei? Só falta aquele detalhezinho aqui. Esse detalhe. E aqui, coronado, ó. Colocar um preto fosco aqui em volta. E já era. Meu quarto fica pronto. Aí só vai faltar os LEDs. Só que os LEDs aí é outro vídeo. Aí depois eu tenho que comprar os LEDs ainda. Vai demorar, tá ligado? Mas o quarto vai ficar pronto hoje, mano. Então, mano. Segue o vídeo clipezinho aí. Do das plotagens. E, mano. Em 3, 2, 1 e... Prontinho, galera. Agora o Felipe me chamou, coronado. Posso olhar, nego? Posso olhar? E aí? E aí? Nossa senhora, velho. Mano, parece que é pintura, mano. Tá vendo, galera? Tipo assim, eu vou deixar por enquanto esses destaques em branco. A gente não vai mudar. Aos poucos a gente vai alterando o quarto. Mas assim ficou muito bom. Já dá aquele contraste legal, bacana. E qual que era? Ah, aqui também mudou. Eu entrei agora no quarto, galera. Mano, aqui que era branco, agora tá todo preto, mano. Pra combinar também, ó. Vou dar até pra ligar aqui os LED. E o PC vai... Eu vou botar uns dead aqui atrás. Mano, ficou muito bom, velho. Era um bagulho louco. Você nem reparou ainda. O quê? Ali, ó. Nossa senhora, mano. Essa era a surpresa? É, mano. Samuraisão. Nossa, mano. Não, deixa eu ver de longe. Deixa eu dar um... Rapaziada. Mano, fechou o quarto. Mano, você acertou. E é o samurai que... Mano, a visão... É o samurai que eu mais gosto, tá ligado? Tipo, a arte. Porque, mano, vocês sabem que, ó. Vocês sabem que eu gosto um pouco, tá ligado? Catando essas paradas. Eu curto muito. Eu curto mais a parte do samurai. O boquinho, ele é mais aprofundado nisso, né? É. Ele gosta bastante da cultura dos bichos que tem lá. Eu não sei como funciona. Tem até a tatuagem toda. Isso. Eu já curto mais o samurai, tá ligado? Eu acho o samurai muito louco. E, mano, que nervoso, mano. Caramba. Deixa eu fechar aqui pra dar um contraste assim, ó. Nossa, mano, ficou muito bom. Ah, faltou retirar minhas cortinas. Eu vou tirar todas minhas cortinas. Vai tirar? Vou, mano. Por quê? Ah, acho que vai dar um... Vamos tirar aí. Me ajuda a tirar? E você vai ver. Vamos ver. Vamos ver se vai ficar melhor. Pronto, gente. Mano, eu acho que era isso que faltava pro meu quarto ficar mais clean. Eu tava certo ou não tava? Nossa, quando a gente tirou o quarto ficou gigante, parece, mano. Mano. Que ideia. Olha isso. Vem pra cá, Coronado. Olha aqui. Rapaziada, esse aqui é meu quarto pronto. Só falta um detalhe agora. Que é coisa simples, mas, mano, meu quarto tá finalmente pronto. Tá um quarto clean. Um quarto grande, tá ligado? Ó. Ó, ó a visão daqui, galera. Como ele fica grande e enorme. Aqui também. O banheiro, galera, vai ser... Vai ser também... Eu vou mexer no meu banheiro, tá? Ele tá meio desorganizadão. Mas eu tenho um projetão massa pro meu banheiro também. Aqui também, eu vou mexer aqui, que eu vou trocar algumas... Algumas decorações. Umas vai ser... Umas vai continuar, outras vai mudar de lugar. Outras vão embora. Tipo, aqui mesmo, eu quero completar com algumas coisas mais legais. Isso aqui tá servindo mais de depósito pra mim do que qualquer outra coisa. Ó, o samurai mesmo lá, galera, mano, parece que completou o ambiente, mano. Ficou muito bom o samurai ali. É sério, velho. Olha isso, mano. Esse samurai, velho, ficou zica. Ficou muito bom, mano. Olha isso, velho. Celo, galera. Coronado, mano. Obrigado. O dia inteiro no trampo aí com a gente. Obrigado. Mano, ficou massa demais. E, que nem eu falei, só falta os LEDs agora. Porém, os LEDs só vou colocar semana que vem. E quando os LEDs tiver colocado, aí sim eu vou mostrar o quarto pros meus amigos. Mas antes disso, eu tô dando uma... Meio que uma segurada. Eu deixo eles entrar um pouco, mas eu dou uma segurada. Agora eu vou segurar de vez. Ninguém mais entra no meu quarto, ó. Toda vez que eu sair, eu vou trancar ele com a chave, porque ninguém pode entrar no quarto, mano. Né? Tem que... Tem que... Tem que deixar a surpresa, né? Não adianta, né? Sim. Aqui também eu vou dar um trato, né? Vou tirar as bagunças daqui. Eu vou ver se eu coloco o meu bonsai em um lugar só pra ele. Porque esse aqui, ó, quem não sabe, eu ganhei do boquinha, mano. Um bonsaizão monstro. Muito nervoso esse bonsai, velho. É tipo uma árvore, galera. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Literalmente uma árvore, rapaziada. Muito massa, velho. Ó, minha mãe já veio aqui pra dar uma lavada no quintal. Sim, uma geral aqui. Sabe o que é estranho? Que as nossas flores aqui, ó, tem... Eu acho que eu vou ter que comprar um negócio de aguar elas. Elas não tá... Porque você tava usando o ar-condicionado, que eu tava pingando. Aí você parou e não me avisou. Ah, então é isso. Aqui agora, ó. E o que você achou do meu quarto? Mas você não viu, né? Olha aqui. Deixa eu ver. Adicionou esse aqui agora, ó. Caraca, mano. Não tinha visto que não. Aí, trancor top, hein? Top, real. E lá também, ó. Agora o guarda-roupa lá é preto, ó. Preto fosco. Não tinha visto não, top. Ficou legal? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. Isso aqui é pela cara, ó. É, mano. Samuraisão. Falta só um manequim aqui, real. É, aqui pra quem não sabe vai ser um manequim com a roupa de samurai, sabia disso? Mano. Parece que dobrou de tamanho. Dobrou, dobrou, mãe. Parece que tá até mais complicado agora pra limpar. Pra quem não sabe, esse meio aqui, ó, eu fiz justamente pra ficar um manequim com uma roupa de samurai. Só que eu não tô encontrando quem vende uma roupa de samurai ou quem faz uma roupa de samurai. Porque eu compro, tá ligado? Mas, assim, o manequim que vai ali é um manequim, tipo, com seu rosto? Não, não. O manequim só com a roupa. Porque eu quero uma roupa usável. Eu quero usar em algum evento, caçador de lenda. Mas tem que ser uma roupa idêntica a um samurai mesmo. Só que, mano, é muito difícil achar. Eu não sabia que era tão difícil. Uma roupa verdadeira de samurai mesmo é mais de 200 mil reais. É, mano. É verdadeira. De um... 200 mil reais? 200 mil reais. E nem acha pra comprar. Quando não acha, é, mano... Pra você ter noção, um chapéu desse aqui, ó, é 50 mil reais. Um verdadeiro. Mas eu queria só uma roupa, tipo... Tá ligado? Uma roupa, mano. Não precisa... Isso. Uma roupa criada mesmo. Ó, vou deixar... Minha mãe vai limpar aqui, ó. Vou tirar aqui. Top, mano. Minha mãe vai limpar aqui pra não molhar aqui dentro. Bom, uma vez, Coronado. Valeu, mano. Coronado é o nosso parceiro. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Que ele tá fazendo esse estampo de plotagem aqui. E é só ele mesmo, mano. Então, segue ele lá. E, mano, eu vou até meio ficar de olho aqui. Pra ninguém entrar aqui no quarto, mano. Aqui também, galera, tá uma desorganização. Que, pelo amor de Deus. Mas... Eu tô jogando todas as bagunças desse quarto pra cá. Mas, em breve, eu vou fazer uma grande mudança aqui. E uma das primeiras mudanças vai ser o simulador de drift. Que vai voltar a funcionar. Ah, mas se vai, moleque. Porque eu tô louco pra voltar a fazer drift no simulador, mano. Mas é isso, rapaziada. Acho que não tem mais o que mostrar, né? Acho que não. Nossa, meu Deus. Tudo, mano. Esse aqui é meu quarto novo, mano. Ficou enorme. Ficou imenso. Mano, samuraizão ali. Ficou legal pra gravar de fundo de vídeo, ó. Como vocês podem ver aí. Eu gostei demais. E é isso, rapaziada. Mano, eu vou deixando esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, mano. E nóis. Até o próximo vídeo. Quando eu colocar os LED, vocês vai ver. Vocês vai ver esse painelzão ficando todo vermelho. Aqui em cima vai ter LED. E aí sim eu vou apresentar esse corte com meus amigos. Demorou? Então tamo junto, mano. Tchau, tchau.